Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na China. A China a gente precisa pagar, botar um duelo. Depois a gente pode pegar de volta. Então a gente insere aqui a moeda, isso sai, e aí sim a gente consegue pegar o carrinho. E eu não pego as sacolas que a gente tem que pagar aqui pra gente ter sacolas, então eu levo as minhas próprias sacolas recicláveis de casa. Vamos lá! Oi! Oi, pessoal! Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem! Então assim, não é muito diferente das coisas do Brasil, mas aqui a gente tem essa seção cheia de mascarazinhas pro rosto. Adoro essa daqui. E aí ficam mais os produtos importados, né? Então tanto da Coreia como do Japão. Eles gostam muito de usar só shampoo, não costumam usar condicionador. Então, por exemplo, esse shampoo da L'Oreal Grandão. Tá 38 e U.M. Tá na promoção, né? De 66 pra 38. Ah, aqui os sabonetes da Dove, pra mim na promoção. Essas versões pra primavera, né? De girassol. Por R$ 0,59. Gente, eu adoro essa seção, porque ela é de miniaturas, né? Eu amo miniaturas. Então a gente tem aqui umas versões bem pequenininhas pra viagem. R$ 5,00 e U.M. tem esses pitezinhos também, por R$ 9,80. Gente, olha que legal essas calcinhas pra meninas, né? Quando a gente tá naqueles dias, em vez de usar essas embalagens normais de absorventes noturno, aqui tem muito dessas de calcinha. Eu acho muito legal, porque realmente é muito mais confortável pra você dormir. E acho que elas pegaram essa referência do Japão. E custa R$ 9,50. E vem geralmente duas embalagens, ó. Produtinhos. Por R$ 9,50. Então eu acho bem legal. Elas são... Parece calcinha de bebê, né? Mas o que importa é que é confortável. Aqui a gente também tem Omo. Eles não costumam usar Omo. Eles usam outras marcas. Mas o Omo aqui, pra vocês terem uma noção de preço, mais ou menos. Essa embalagem econômica... Não sei quantos filhos que tem, mas essa grandona... Tá R$ 19,80. Me deixem aqui nos comentários se vocês acham que é muito caro ou que é muito barato. Né? Mas também tem umas ou um pouquinho mais caras. Depende do estilo. Essa daqui de lavanda tá R$ 37,90. Gente, essa área aqui é toda de doces. E bem... Docinhos bem típicos chineses. Esse daqui é muito gostoso com amendoim. É muito doce. Então, no Novo Chinês, né? No começo, assim, de fevereiro, isso daqui fica lotado de gente. Porque eles compram muito pras crianças, né? Então, assim, tem muita opção. E é tudo aquilo, né? Então, você compra e você escolhe a quantidade que você quer e pesa ali onde estão aquelas mulheres. Então, eu acho muito legal. O Q, por exemplo, desse daqui é R$ 18,80 por 500 gramas, na verdade. Essas batatinhas... R$ 500 gramas, R$ 29,80. Esse sneaker... Por R$ 58,00. Então, esses chocolates, quando eles não são chineses, é bem mais caro. Mas o que é que tem aqui? Gente, olhem como é caro as coisas que o brasileiro tá acostumado a comer, né? Ok, ok. Então, por exemplo, esses macarrões espaguetes muito caros, né? R$ 12,80. Só essas 500 gramas. Esses parafusinhos, R$ 12,80. R$ 16,80 o pane. Então, esses molhos de tomate, R$ 16,80. R$ 18,00. Esse grandão aqui, R$ 25,80. Tem essas embalagens aqui. Esse daqui, molho de macarrão, né? De cogumelos. R$ 10,80. Mas porque vocês podem ver que nenhum deles é da China, né? Todos são feitos ou na Espanha, ou na Itália, na Austrália. Estados Unidos. Coisa para os azeites, quando são azeites importados. Então, essa marca eu lembro que tem no Brasil, né? Borges. Então, aqui, essa embalagem pequena tá R$ 29,00. E a maior tá R$ 49,80 na promoção. Também me deixem nos comentários se vocês acham que é muito caro ou muito barato. Eu estou muito horrorizada, porque no outro lado mostrava o Doritos, mas só por o Doritos ser de fora da China, ele tava R$ 25,00. E aqui, o mesmo Doritos, só que ele é feito na China, por R$ 9,90. Eu tô muito chocada com isso. Essa daqui, que no Brasil eu acho que não tem, que ela é feita de rosas. Achei bem legal. E aqui, eles sempre têm esses sabores um pouco diferentes do que a gente tá acostumado no Brasil. Então, por exemplo, aqui, tem essa aqui com sabor de quinte. Que é uma comidinha coreana. Tem alguma aqui com sabor de... Ops, sabor de algas. Então, tem uns sabores bem diferentes. Baby, olha essa aqui. Wasabi. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês é o valor da manteiga e de queijos, no geral, aqui na China. É muito caro. Então, por exemplo, olhem só essa manteiga. Porque ela não é daqui da China, né? Por exemplo, essa daqui é da Nova Zelândia e está por R$ 36,90. Isso daqui, essa pequenininha, por R$ 18,90. Eu acho muito caro. Muito caro. Queijo mussarela, R$ 59,90. Queijo cheddar, ao mesmo valor. Essas fatiazinhas de queijo por R$ 13,50, que é o mais barato que a gente consegue achar, geralmente. Mas tem umas bolinhas muito gostosas, que engordam pra caramba, mas são muito boas. Porque são bolinhas de arroz glutinoso com amendoim, ou feijão doce. Tem de vários sabores. E esse é muito famoso. Eles só comem no Novo Chinês. Essas daqui com sabores destortidos. E eu gosto porque... Ai, não sei se só esquenta na água, deixa eu perder um pouquinho e tá pronto, sabe? Tipo, esses pãezinhos são muito gostosos. E olhem só, R$ 9,90. Então foi isso que eu falei pra vocês. Quando os produtos são chineses, eles são bem baratos. Isso você aplica tudo. Tipo, é que esses pãezinhos estão muito gostosos. Eles cozinham eles a vapor. E tá R$ 10,80. Ah, esses pãezinhos também, tudo a vapor. Eles usam essa forminha de madeira. Né, essa daqui também, R$ 9,80. Baby, o que é isso? Isso é a chinesa, baijiu, 60%. Gente, isso daqui é a cachaça chinesa. Olhem quanto por cento. Sessenta por cento de álcool. E está por R$ 29,80. É muito bizarro. O Zaki falou que a marca é realmente bem típica daqui. Gente, aqui ficam as versões mais caras dessa cachaça brava que se chama Baijiu. Olha só o preço delas. Gente, é R$ 1,000. Gente, esse daqui tem 43% de álcool e é R$ 1,088. Essa é a marca é muito famosa. É R$ 2,799. Gente, é inacreditável. Por exemplo, o que tem no Brasil? Ah, a Bacardi está na promoção. R$ 88. R$ 88,00. Essa é a marca que a gente tem muito bebida no Brasil. E também a gente tem, ó, José Curva, aquela tequila por R$ 128,00. Quanto que dá? Oh, my God. Está muito barato, gente. Olha só. Essa marca é bem famosa, né? R$ 99,00. Ele por R$ 35,00 e a maior por R$ 65,00. Achei um preço bem legal. É muito barato. Você tem que tomar um. Eu sempre bebo R$ 88,00. O Absolute também. Não sei que o pessoal no Brasil adora o Absolute, né? E está a pouco R$ 109,00, R$ 122,00. Finalmente, o Zé que segurou aqui o meu telefone. E eu adoro essa parte daqui. Coco! Muito bom. Quanto que está esse coco? Show the price, baby. R$ 11,80. Aqui também tem maçãs, né? Já de fazendas, por R$ 19,90. Outras frutas, ai, com esses mini limõezinhos. Muito, muito fofos, por R$ 11,80. A parte de cogumelos eu adoro, porque realmente você vê que os cogumelos têm uma qualidade bem legal. E por um preço bem acessível. Muito gostoso. Tem bambu também. Esses bambus eu adoro. Eu não só come... Tem bambu aqui na... Esse é bambu? Baby bambu. Ah! Bambu bebê. Por um preço bem legal. Primeira vez que eu comi bambu foi aqui na China. E eu não paro desde então. Tem que estar por R$ 10,80. Então tudo por um preço bem variável. Me deixem aqui nos comentários se vocês acham que é mais caro ou mais barato do que no Brasil. Ok! Vamos achar. Gente, aqui tem várias especiarias chinesas. Bem legais. Isso é um tipo de coisa que realmente eu percebo que aqui eles nunca param de consumir. Muito feijãozinho. Tem cogumelo cedo. Vamos agora fazer as comprinhas. Ali a saída. E a gente comprou bastante coisa. Bastante coisa, mas compras por mês inteiro. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E me deixem mais sugestões de vídeos pra fazer. Tá bom? E até a próxima. Bye bye! Bye! E aí E aí Obrigado.